Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí que voou Vamos ver pros caras lá Como é o nome do menino ali? E aí, golinho Como é o nome do menino ali? É a lição de William Tá valendo aí, já? Saiu por dois, tá aí, botou a sinela fora e voltou Tira o que tá aqui Vacilou, ele saiu, mano Tô a sinela e voltou Saiu o que eu agradeço, né não? Presta um pouquinho Só de primeira, velho Olha o lição de Yotam agora, ficou Mas não acredito não O lição de Yotam, o lição de Yotam e o Yotam embaixo O Yotam é da esquerda, o lição de Yotam é da direita Aí tá bom, aí tá bom Coisa bem pertinho aqui Esse cruz aí bem pertinho A vermelhinha é o Alissandra e o Yotam é a berguinha E aí, velho Esses papas aí, zé Tu veterano, zé Parou, parou Agora vai por um minuto, cruzou o brigadão Olha o Alen aí É no X aí, ó Olha o Alissandra aí, passou aí, ó Ué, pode até ter Segundo